Outubro chegou e sabemos que é um mês dedicado à conscientização do câncer de mama. E por isso, hoje eu vim aqui te contar a minha história. Eu sou a Erika Querubim, tenho 34 anos e em meio a uma pandemia descobri o câncer de mama. Pois é, gente, diferente do que muita gente acredita, o câncer de mama também acomete mulheres abaixo dos 40 anos. Então, a nossa rotina muda, tem que parar um pouco de se dedicar tanto ao trabalho, tanto à família, porque sabemos que nós mulheres somos multifuncionais, então queremos abraçar o mundo e acabamos muitas vezes esquecendo da nossa saúde. Temos que estar sempre de olho aos sinais, de olho ao nosso corpo, fazer o autoexame, ficar prestando atenção se tem alguma coisa errada acontecendo e também, logicamente, fazer os exames de rotina. Ir na sua ginecologista, fazer os exames necessários e, inclusive, a mamografia. Não sei se vocês sabem, mas a mamografia é o principal exame para detectar o câncer de mama. Então, é muito importante que você fique ali com os seus exames sempre em dia. Afinal, o diagnóstico precoce evita maiores tratamentos, então a sua chance de cura aumenta drasticamente. Então, se cuide ao longo do ano. Não é porque estamos no outubro rosa que acabou outubro, acabou os cuidados. E se você está passando pelo câncer de mama, saiba que ele tem cura. E assim como eu venci, você vai sair uma vencedora dessa. E assim como eu venci, você vai sair uma vencedora dessa.